Música Olá pessoal, estamos de volta no terceiro e último bloco do programa Sabores da Terra Esse bloco, Marcel, é o mais gostoso É o bloco da hora da verdade que a gente vai degustar e ver se ficou bom esse pão aqui Mas só recapitulando, nós fizemos o leite de coco no primeiro bloco E depois a gente usou esse leite de coco para fazer esse pão de grão de bico É isso aí Bom pessoal, hora da verdade, vamos lá Hora da verdade Hora da verdade então, vamos lá Vamos lá, vamos ver como é que ficou esse pão Ó pessoal, olha isso É realmente um pouco estrutura, um pouco que não está esfarelando Meu Deus Muito bom Muito bom mesmo Mas que delícia Deu Márcia Até que você leva jeito Gente, é muito bom Tem essa receita no seu canal? Tem Tem sim, lá no canal Comida de Verdade Comida de Verdade Isso aí E só avisando o pessoal de casa que esse mês inteiro a Márcia vai estar com a gente, né Guta? Vai Quatro programas nós vamos gravar com ela, tudo comida de verdade, né? Isso aí, mais próximo do natural Sem açúcar, sem lactose, sem glúten É isso aí Bom pessoal, Márcia, beijo Obrigado Obrigado Foi um prazer Obrigado Foi um prazer Eu que agradeço É isso aí, estamos finalizando mais o programa Sabores da Terra Gostaria de agradecer nossos patrocinadores Pessoal da OnCenter Fibra Ótica, né Maré? Fibra é OnCenter, né Maré Augusta? Com certeza É isso aí E o pessoal da Água Boa, um beijo pra todos vocês Beleza? É isso aí pessoal Espero, façam em casa Receita fácil, né Guta? Exatamente Fácil, simples E é maravilhosa Beleza? Um beijo pra vocês E até o próximo programa Até mais Sabores da Terra Nova temporada Oferecimento One Fibra Fibra Ótica da OnCenter E Água Boa Fonte Águas de Santa Bárbara Entre as melhores do mundo